Olá malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um novo episódio do Third Age of War Moss com Gondor no canal dos Double F Games e cá estamos nós para continuar as nossas batalhas infindáveis contra Harath hoje temos o regresso do grande Iselthor que ganhou as suas estrelas de comando e os seus chevrons aqui a defender várias vezes a travessia do Anduin contra as forças do sul, os homens corruptos do sul podem ver que ele já não tem tantos exércitos como tinham mas mesmo assim ainda tem alguns full stacks a contar com este do Navid que está cheio de Trollmen basicamente e nós vamos enfrentá-lo em campo de batalha com as nossas forças de elite no último capítulo destruímos outra força de Harath com um exército que aliás agora do Golasgill seguiu para o interior da Terra Negra para nos dar algum apoio, que nós estamos a precisar sem dúvida nenhuma, sobretudo aqui na zona de Barad-dûr e Aizenmouth e por aí porque ainda temos aqui grandes ameaças, Mordor ainda está com grande força, apesar de nós já termos tomado Barad-dûr e estamos neste momento com o Sauron sobre nós, sob o nosso domínio, temos Morigost a ser cercada mas nós muito provavelmente vamos ter que desistir de Morigost e concentrarmos aqui na parte mais ocidental da Terra Negra reforçar o nosso domínio aqui e continuar a investir contra o inimigo. De qualquer forma, mas aqui entretanto Arath continua a ser derrotada, nós ainda estamos a recrutar um exército com mais força a partir de Dol Amroth para poder apoiar aqui também. E pronto, continuamos a campanha com o seu ritmo lento, mas que vai andando para a frente aos poucos. Por isso, sem mais demoras, Malta, vamos lá matar mais alguns homens da Arad. Bora! Obrigado! 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 Abila! Obrigado! Por acaso, podia ter escolhido um tempo um bocadinho melhor. mas ok também não é por aí acho que não adianta estar a pôr só uma estaca, por isso não é por aí que eles também vão conseguir fazer grande coisa que o ideal talvez seja o seguinte pôr este Spearman tipo aqui e depois os piqueiritos de lado porque eles para todos os efeitos ainda tem aquela cavalaria terrível deles ah, mas espera lá, temos vários piqueiros ok, então esqueçam então vamos fazer uma parede mesmo tipo assim piqueiros não são a melhor coisa para lidar com trollman, mas temos por outro lado também boa infantaria e estes X-Men que deveriam ser bons digo eu nesse aspecto ok, vocês estão perfeitinhos ok, vocês estão perfeitinhos eles podem ir para a reserva as catapultas estão aqui bem ok eles vão vir até comigo parece que sim em termos de material de cerco parece-me que eles não tinham acho eu ah não, tem, tem tem ali duas catapultas aliás WTF? vocês gostam de fazer caralho catapultas estão a disparar contra os próprios homens vocês são tolos ou o que? o que é que eles retirem? eles já estão a avançar contra nós com força ou o que é que eles eu vou pedir em ver e eles são você não está O que é isso? What the fuck, meu? What the literal fuck? O que é isso? Ui, estes gajos estão a me dar uma coça, meu, com a artilharia deles? O que é isso? Ui, Jesus, que está bem mal hoje. Ai, Jesus, que eles estão a me dar uma coça do caneco. O que é isso? Ai, Jesus, que confusão do caralho. Oi, 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 oi. Tenho cabalaria para aqui também. Assim já fui à vida. Assim não consigo, meu. Vocês não estão a fazer nenhum. As minhas catávulas não estão a fazer nada. Estão a me dar uma coça valente aqui, meu. Que horror. Ai, Jesus! Outra cabalaria aqui. Mas que merda é esta, meu? Jesus! Olha, mas vou-vos dizer que destruição do caneco eles estão a fazer para aqui. As catávulas deles estão demasiado ao pé hoje, meu. Mas demasiado, tipo... Não param. Oh, que caralho. Vou perder o meu general aqui. Eu não me acredito nisto. O Lyselfor vai morrer aqui. Jesus, meu. Que destruição que eles fizeram aqui. Nem é bom. Nem é bom. Que horror. E nós não estamos a conseguir destruir nenhuma catapulta deles, meu. Que é o que me está a irritar mais. Ih, o buracão que eles já fizeram aqui. Os arqueiros não estão a trabalhar como deve ser. Oh, que caralho. Não me acredito nisto. A cavaleria vai morrer aqui. Mas mais vale ficarem ali a aguentar a coisa, senão ainda é pior. Que destruição, digo-vos. Destruição completa, meu. Este exército vai ficar feito em fanicos. Completamente. Não sei se vou ter que correr com o exército do Alamroth para aqui. Essa é uma dizimação tremenda. 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 As catapultas não estão. Estou curioso no fim da batalha para ver quantos homens é que as catapultas deles mataram. Nossos. Que é um bocado mais. Acho que eles começam agora a quebrar. Um pouco. E vão cair agora em cima das minhas catapultas. Um pouco. Oxaliz. Acho que ele. Um pouco. Acho que ele. Que destruição que eles fizeram aqui Que destruição Possa Arqueiros todos em peso A disparar contra o general deles Bora E o que me dei adianta aqui foi a qualidade das minhas tropas Senão já tínhamos ido à vida E mesmo assim Ah, mas são skirmishers, nem coça deles Este general deles também é um bocadinho OP Mas compensa investir neste tipo de unidades Sem dúvida nenhuma Porque elas são bastante resistentes Só que agora estamos um bocadinho Quer dizer, na mão da Arado, não é? Ele ainda tem muitas forças aqui E eu vou ficar muito reduzido Não sei como é que vou safar disto É o que eu digo O exército de Alamroth tem que vir para cá o mais rápido possível Temos que meter nos barcos e andar Não podemos estar ali à espera de mais recrutamentos É trazer o que ele tem E Tentar recrutar aqui aos poucos O mais rápido possível O que houver Disponível Só agora é que estamos a fazer o turn nisto E mesmo assim já perdemos 67% do exército Não é nada normal isto nos acontecer Nós não matamos os general deles ainda, Caneco? O que é que estamos a fazer o turn nisto? O que é que estamos a fazer o turn nisto? O que é que estamos a fazer o turn nisto? E aí 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 Eu não temos que a valeria para os perseguir basicamente por isso Mas já o ficamos por aqui mesmo se bem que pode ser que o meu general Guís Althor ainda consiga ainda consiga apanhar alguém Pode ser que sim Ah, vai ele a correr Mas Não sei se vai muito longe das pernas Olha, ainda apanhou uns Vai lá, menos mal Fogo, que é né Que coça que a gente levou 61% Pois eu não consigo ver, não é, quanto é que as catapultas Deles mataram, mas depois já consigo ver dos meus Está certo, mas foi muito Foi muito certamente As catapultas deles fizeram muita diferença Hoje E aí E aí E aí Obrigado. Vamos pedir resgate. Eles aceitam, curiosamente. Ok. Mas nós continuamos a ser babyfaces, que é o mais importante. Eles aqui, dois, três turnos, chegam com estas forças todas acima de nós. Que é o mais preocupante. Mas eu aqui não consigo... Não consigo trazer estes reforcidos, mas não há grande coisa para lidar com eles. É o que eu digo. Nós vamos ter que, já, já, antes de passar de turno, já pomos esta gente a andar. Vai ter que ser. Eu sei que estas tropas são boas, mas vão ter que esperar. Porque, porque tem que ser. Nós temos que trazer reforços rapidamente para aqui. Provavelmente, a partir de Pé Larguir, em breve, daqui a dois turnos conseguimos que está a umas tropas novas. Por isso vai ter que ser por aí. Porque, se não, estamos lixados aqui. Ok. Bem, vamos passar para o primeiro turno de hoje, propriamente dito. Isto aqui foi complicado. Foi uma coça mesmo, que a gente levou. Ok, Capitão Uggur ataca. Morigost. Não, eu não tenho como defender aqui. Mas vale deixá-los ficar com isto. É mesmo. E aqui o Witch King. O Rei Bruxo vai nos atacar. Vai nos atacar. As muralhas de Baradur. Ok. E nós vamos... Nós vamos ter que lutar e defender, certamente. Isso é garantido, porque eles estão com forças imensas aqui. E vai ser complicado. Agora, provavelmente vai ficar... Lá está, um episódio gigante se eu lutar esta batalha. Não é? Tenho a certeza que sim. Tenho a certezinha que sim. Porque isto aqui vai ser uma batalha de cerco defensiva. Contra esta gente toda. E nós já vimos como é que é Baradur para ser defendida. Portanto, não. Não vamos lutar hoje. Vamos ficar com um episódio bastante curto. Mas também temos tido episódios bastante longos também. Ao longo da última semana. Que ultrapassaram até uma hora e tudo. Portanto, vamos ficar por aqui mesmo, malta. Porque senão este episódio ia ficar mesmo muito, muito grande. Se ainda lutássemos esta batalha, certamente. E vai ser uma batalha durinha. Por isso vai ficar para o próximo capítulo. Estamos também perto de meia hora do episódio. Portanto, é mais ou menos aquela altura certa para encerrar o vídeo. Quando vamos para uma batalha defensiva de cerco. É, exatamente. Portanto, assim será. Bem, sim. O episódio fica um bocadinho mais curto. Mas é o que é. Também, lá está. Para defendermos aqui esta batalha. Não vai ser fácil. Foi um episódio ok. Porque conseguimos defender. Pelo menos contra aquelas forças da Arad. Que continuam a pressionar, não é? Vamos no próximo capítulo ter o prazer de ver finalmente o Rei Bruxa em campo de batalha. Mas não vai ser fácil. Porque ele tem que ir ao Logar e tudo. E esta defesa de Baradour vai custar. Vai custar bastante. Mas nós vamos ter que tentar. E tentar iremos. Entretanto, trazer os reforços também ali de Dol Amroth. Que infelizmente não vêm com as tropas melhores já. Para nos auxiliar. Mas que precisamos com urgência de trazer. E temos que pensar bem qual é que realmente são os próximos passos nesse aspecto. Porque o Ex-Altor está bastante debilitado. E nós não temos mais forças nenhumas aqui. Eles ainda têm aqui um full sec com o Mordor a Norte. Têm a Arad aqui. Nós estamos naquelas alturas da campanha. Em que temos que repensar um bocadinho as coisas. E reformular. E recuperar algumas tropas. Porque não está fácil nesse aspecto. Temos ainda um full sec em Moronan. Temos este também aqui do Golasgill. Mas provavelmente servirão. Para eliminar estas tropas. E estes exércitos de full sec deles. Como o Muselug. E como este capitão Lunelug. Mas lá está. Estamos a precisar de ter pelo menos mais. Um ou dois full secs aqui. Para nos auxiliar. Porque a coisa está complicada. Está assim senhora. Mas enfim. Malta. Vamos ficar por aqui então. O episódio mais curtido. Meia horita mais ou menos. E no próximo capítulo vamos ter. Eu diria que boa parte do vídeo. Vai ser provavelmente a defesa. De Baradur. Contra o inimigo. Quase certamente que assim será. E pronto. É isso. Fiquem bem. Não se esqueçam de acompanhar. Todas as outras séries que estão no canal deste momento. Já sabem. Há os sábados. O Total War Saga de Troy com o Heitor. Às sextas-feiras. Esta série do Stainless Seal. Esta não. Perdão. A série do Stainless Seal com o Reino de Portugal. E às quartas-feiras. Esta série sim. Do Third Day Total War Moss com o Gondor. E ainda a nossa série do WW2K 2022 Universe Mode. Às segundas com Raw. Às segundas com SmackDown. E já sabem. Ao domingo um pay-per-view muito especial. E é isso malta. Fiquem bem. Beijos e abraços para os palhaços. E até à próxima.